E sem sombra de dúvidas, essa é uma das melhores áreas da programação, uma das melhores áreas da tecnologia para você atuar hoje em dia. Fala, Guerreiro Jedi! Professor Márcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E é fato, todo mundo que quer ganhar dinheiro acaba caindo nessa pergunta. Quais as melhores áreas da TI ou da programação que mais pagam? Quais as áreas da tecnologia que dá para ganhar mais dinheiro? Pergunta em tudo que é lugar, tanto aqui no canal quanto lá no meu Insta. E se você não me segue no Insta, já vou deixar o endereço aqui na tela. Me segue lá, porque lá é muito mais fácil de você falar comigo. Eu tenho contato direto contigo ali, pelas mensagens, pelos comentários, enfim. Me segue lá, o endereço está aparecendo aqui na tela. E eu vou pegar esse assunto e vou dividir em três categorias. Mas eu vou recomendar que você assista as três partes, mesmo que você já tenha escolhido uma das categorias para poder atuar como programador. Acaba vendo as três partes, porque às vezes uma das categorias pode te surpreender, te chamar a atenção e fazer até você mudar um pouco a sua visão quanto à programação ou quanto à tecnologia de uma forma geral. Na primeira parte, eu vou falar especificamente sobre as melhores áreas dentro da programação. Vou focar ali em você sendo funcionário, sendo empregado, ou você sendo freelancer, empreendendo na programação. Na segunda parte, eu vou falar sobre infraestrutura e sobre segurança da informação. Como que você consegue escolher as melhores áreas da tecnologia dentro do segmento de segurança da informação ou de infraestruturas. E a terceira parte, eu vou falar especificamente sobre as melhores áreas da programação focadas em inteligência artificial. É programação também, assim como eu já falei na parte 1, mas requer um conhecimento específico dentro da área de programação, mas algumas bibliotecas de machine learning, deep learning, aprendizado de máquina, que é o próprio machine que eu acabei de falar, enfim. E presta atenção, olha aqui nos olhos do tio Márcio. Para cada uma dessas melhores áreas da programação ou da tecnologia, da TI, de uma forma geral, eu deixei um treinamento específico aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere direitinho, vê o segmento que você acha interessante e dá uma olhada no treinamento que eu deixei lá para você. A gente vai começar pelas melhores áreas da programação. Com certeza, a programação está sempre em alta. As empresas estão sempre precisando de desenvolvedores, programadores, então por isso a gente vai começar pela área de programação. Algumas áreas que você pode atuar sendo programador para ganhar dinheiro, ganhar bem. O foco do canal é esse, um dos focos. Não é só ensinar você a programar, mas também ensinar você a lidar com o mercado de trabalho, seja como funcionário, mas principalmente como empreendedor e freelancer na programação. Então, uma das áreas que você vai conseguir faturar melhor é desenvolvendo sistemas SaaS. A sigla é essa que está aparecendo aqui, S-A-A-S, que significa Software as a Service, ou um software funcionando como um serviço. O que significa isso? Significa que você vai pegar basicamente a sua aplicação e vai deixá-la na internet. Exatamente isso que você entendeu. Veja só, até os anos 2010, mais ou menos, era muito comum uma empresa desenvolver um software, pegava aquele software, instalava na máquina do cliente, o cliente utilizava o software, perfeito se tinha uma matriz e uma filial. Fazia ali uma VPN, fazer um tunelamento entre as duas, e as duas conversavam em rede usando o mesmo software, mais um software instalado aqui, outro instalado aqui, e aí começava a acontecer alguns tipos de problema. Por exemplo, se você tinha uma quebra de comunicação na rede, na internet, ou até mesmo questão de backups, questão de redundância de dados, questão de dados que não eram replicados em tempo real, isso acabava gerando um problema terrível, tanto para a matriz quanto para a filial. Ou se, porventura, o dono da empresa, da matriz aqui, digamos que fosse uma empresa só, precisasse se ausentar da empresa, e o software tivesse instalado aqui, ele não tinha acesso às informações aqui da empresa, a menos que ele tivesse também uma VPN, e através do lugar que ele estivesse, ele fizesse um tunelamento direto da máquina dele com a empresa, e aí sim, ele acessaria o software e conseguiria ver as informações. Isso era muito comum até meados de 2010, Mas só que de lá para cá, a computação evoluiu bastante, mudou muita coisa, e muitos softwares passaram a adotar o padrão de estar dentro da internet funcionando no padrão SES. Detalhe, não é que isso começou em 2010, isso já começou lá para trás, mas só que de 2010 para cá, essa prática cresceu muito mais. Então, basicamente, qualquer software que você desenvolvia no passado, você pode estar desenvolvendo, só que deixando ele dentro da internet, e a pessoa acessa por um endereço IP, por uma URL, site-da-empresa.com.br barra software, alguma coisa assim, e utiliza o software dentro da plataforma web, dentro do navegador, do browser, mas só que lógico, para que você consiga fazer isso, você tem que trabalhar com linguagens que rodam dentro do browser, que rodam dentro do navegador, e uma das melhores linguagens para você fazer isso é o JavaScript, principalmente porque hoje em dia o JavaScript já trabalha tanto no back-end quanto no front-end. O front-end nasceu, nasceu dentro do front, mas no back-end, através do node.js, você consegue levar o JavaScript para a parte de trás de um sistema. Então, se você tem a intenção de trabalhar com o SES, softwares que funcionam dentro da internet, no navegador, e assim conseguir uma amplitude muito maior de clientes, e uma amplitude muito maior de softwares que você pode converter em ambiente web, minha recomendação, aprenda profundamente JavaScript, e estou deixando o link de um curso completasso aqui na descrição e no primeiro comentário. Sistemas SES estão focados em você trabalhar como empreendedor, tendo a sua própria empresa de software, ou como freelancer, tá bom? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, esse que está aparecendo aqui nos cards e está na descrição, que você vai ver depois que terminar esse vídeo. Ele fala especificamente como você consegue clientes na programação, sendo freelancer. Dá uma conferida depois que terminar esse vídeo aqui. Uma outra área da tecnologia que você também pode atuar como programador é desenvolvendo os jogos, tá? A questão é que você vai ter que, obrigatoriamente, ir para a linha de funcionário, né? Você vai ter que ser empregado de uma empresa de software. Por quê? Para você entrar no mercado de games com as grandes marcas de software, de games que já existem aí no mercado, vai ser complicado de você conseguir engatar a sua empresa, engatar o seu trabalho como freelancer e bater de frente com esses caras. Não é impossível, só é um pouco mais difícil. Você vai ter que ter mão de obra, vai ter que ter muita dedicação, muita hora de programação na prática ali para fazer um software, para fazer um jogo melhor, que bata de frente com essas gigantes do mercado. Então, na parte de jogos, eu costumo dizer que é, sim, uma ótima área dentro da programação, é uma área que mais paga, é uma área que paga muito bem, mas só que você vai ter que atuar como funcionário. Se você não tem o perfil de funcionário, talvez seja interessante você ir para um outro segmento, uma outra área dentro da programação. Isso também se estende para a parte de aplicativos. Se você quer trabalhar desenvolvendo apps, softwares para smartphones, tablets, smartwatches, TVs, enfim, você vai ter que entender que você vai trabalhar como funcionário dentro de uma empresa de criação de aplicativos. A menos que você queira se aventurar desenvolvendo como freelancer ou abrir a sua própria empresa para a criação de aplicativos. Mas a questão é que você já vai ter uma concorrência muito alta, muito forte dentro do segmento, e a menos que você pegue um nicho muito específico na área de aplicativos, vai ser difícil de você conseguir sobreviver. Quando eu falo de nicho, é você pegar, por exemplo, assim, não, eu vou criar aplicativos só do segmento financeiro para controle de livro caixa pessoal. Um exemplo, aí você faz um aplicativo nesse segmento, faz outros aplicativos que se conectem a ele, faz APIs, APIs, que conectem esse seu aplicativo com o sistema bancário, enfim, você começa a se tornar especialista dentro de um nicho muito específico. Aí, tranquilo. Mas se você começar a fazer só aplicativos, assim, ao léu, à deriva, então, dificilmente você vai conseguir sobreviver dentro da área de criação de aplicativos, né, sendo programador, mesmo que seja uma área da programação que pague relativamente bem e que tenha alta demanda. Ainda assim, vai ser difícil você conseguir sobreviver. E uma outra pegada interessantíssima é que você escolha uma das áreas da programação que mais pagam hoje em dia. Presta atenção. É a área de programador ADVPL. Eu já falei a respeito disso nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Está aqui também na descrição. Você vai olhar depois. A área de programador ADVPL é uma das áreas, assim, que continua em expansão. Embora o ADVPL seja uma linguagem muito mais para você utilizar instalando software, né, vai meio que na contramão do SES, ele, hoje em dia, já tem ali alguns módulos que estão funcionando no formato SES, tá? Então, compensa muito. Você dá uma verificada nessa linguagem ADVPL. Tem o link de um curso aqui também na descrição. Está tudo separadinho, tudo certinho. Confere daqui a pouco. Com certeza vai ser um segmento interessante, uma das áreas da programação que com certeza vão te dar um respaldo financeiro muito legal. Aí, detalhe, se até aqui essas dicas já estão fazendo algum sentido para você, cara, não marque a bobeira, não dorme na selva. Já clica em curtir aqui e ajuda esse conteúdo a ser entregue para muito mais pessoas que, assim como você, também tem interesse em conhecer as áreas da programação que mais pagam e mais estão em alta. Bora lá. Parte 2, segurança da informação e infraestrutura. Uma das áreas da tecnologia que mais paga bem dentro do segmento de infraestrutura e também do segmento de segurança da informação é o segmento de clouding. Isso mesmo, computação em nuvem. É interessante que você conheça um pouco sobre DevOps. Se você não conhece o assunto DevOps, dá uma pesquisada a respeito, porque se você tem a intenção de trabalhar com cloud, possivelmente você vai ter que interagir em algum momento com o pessoal de desenvolvimento. Se você é da parte de infra, você vai interagir com o pessoal de desenvolvimento para poder subir uma aplicação e o DevOps vai te dar um norte quanto a isso. Parte legal do DevOps é que você consegue trabalhar tanto remoto quanto presencialmente. Então, mesmo que você seja um funcionário dentro de uma empresa de programação, dentro de uma empresa de infraestrutura de computação, você ainda consegue atuar de forma remota tranquilamente, assim como um programador, que também trabalha à distância, sem precisar estar propriamente dentro da empresa. E para que você se dê bem na área de cloud, eu recomendo que você marque esses três itens que eu vou te passar. Você tem que estudar e conhecer muito bem eles. Primeiro, AWS, são servidores da Amazon, especificamente para serviços em nuvem, cloud computing. Então, confere direitinho todos os cursos que você puder fazer, especializações sobre AWS, faz, cara. Com certeza vai ser o diferencial para você. O outro, a Azure da Microsoft, está escrito aqui na tela. Confere também cursos, materiais, apostilas, certificados, certificação, porque muitas empresas que utilizam a Microsoft, como o Backstage, acabam utilizando o serviço de cloud da Microsoft. E, é claro, a gente não pode deixar de fora o Google Cloud. O Google Cloud é uma plataforma que está crescendo a cada dia, porque já tem ali como respaldo o próprio Google. Então, não tem muito nem o que a gente questionar. O Google, por si só, já fala tudo. Então, dá uma verificada na internet. Você vai achar, inclusive, cursos gratuitos de Google Cloud. Dá uma verificada, porque, com certeza, essas três empresas, esses três segmentos, da Microsoft, da Amazon e do Google, vão fazer o diferencial para você, que quer escolher como uma das áreas da tecnologia que mais pagam bem, o segmento de Cloud Computing. Agora, diz aí. Está gostando desse conteúdo? Senão, você não estava aqui até agora. E, se você está gostando, cara, não marca a bobeira e não dorme na selva. Já clica em se inscrever, caso não seja inscrito, e ativa o sininho das notificações. Ainda dentro desse segundo segmento, você pode atuar especificamente na área de segurança da informação. Pois é. Oferecendo consultoria para empresas na área de segurança. Provendo ali o fechamento, a blindagem de sites, a blindagem de sistemas web, SES, a blindagem de sistemas em rede, verificando ali a questão de tunelamento, inclusive, que hoje em dia ainda é muito utilizado. Você pode utilizar esse segmento de segurança da informação para poder oferecer os seus serviços para a empresa trabalhando como funcionário ou trabalhando como a sua empresa de segurança da informação ou até mesmo freelancer. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo se hacker precisa saber programar ou se programador precisa saber hackear. Dá uma conferida depois. Esse vídeo está aqui nos cards. Estou deixando na descrição. Confere depois que você terminar esse conteúdo aqui. E ainda dentro do segmento de infraestrutura, segurança da informação, você também pode trabalhar com automação. Sendo funcionário, sendo freelancer, tendo a sua empresa que presta serviço para outra empresa. Enfim, trabalhar com automação é um segmento muito legal. É uma das áreas da tecnologia, uma das áreas da TI que mais dá dinheiro e com certeza vai fazer você despontar aí na sua carreira. Aí detalhe, quando eu falo assim, trabalhar como empresa, sua empresa, prestar um serviço para alguém e tal, eu estou me referindo especificamente você ser um MEI. É um microempreendedor individual. Tem um vídeo aqui nos cards e também na descrição onde eu falo bastante sobre isso. E por fim, a parte 3, inteligência artificial. E sem sombra de dúvidas, essa é uma das melhores áreas da programação, uma das melhores áreas da tecnologia para você atuar hoje em dia. Principalmente se você for para o segmento de análise de dados. Porque as empresas hoje em dia, elas querem ter os dados, analisar esses dados para poder ajudar na tomada de decisão. E você consegue trabalhar com basicamente qualquer linguagem utilizando inteligência artificial. Só que, lógico, eu vou te recomendar duas linguagens específicas que têm bastante bibliotecas para poder te ajudar na hora de desenvolver algum tipo de aplicação que utiliza inteligência artificial. JavaScript e Python. Tem curso aqui na descrição. São dois treinamentos específicos de Python e de JavaScript. Confere depois, com certeza vão te ajudar. E o cara que trabalha na área de tecnologia focada em inteligência artificial, ele consegue tanto ser funcionário quanto ser freelancer e também até trabalhar como consultor. Por exemplo, na parte de BI. Quem trabalha com business intelligence e quem implementar, implantar essa lógica, essa ideia, essa estratégia dentro de alguma empresa, acaba trabalhando como consultor. Pois é, você é freelancer ou tem a sua empresa, o seu MEI, e consegue trabalhar de forma remota, de forma pontual para alguma outra empresa implementando, implantando sistemas de BI dentro de empresas maiores. E ainda dentro do segmento de inteligência artificial, você pode fazer uma ponte com automação residencial, industrial, com sistemas de monitoramento, por exemplo. Você pode muito bem fazer um sistema autônomo para uma empresa, para uma residência, que seja, que tem lá a sua câmera e consegue identificar determinados movimentos. Então, você usa um pouco de automação com inteligência artificial e consegue gerar um software muito mais completo. Mas eu, se estivesse no seu lugar hoje, escolheria o segmento de inteligência artificial ou SES. Com certeza, eu, tio Márcio, professor Márcio, tomaria a decisão de escolher um desses dois segmentos, tanto porque são duas áreas dentro da programação que dão bastante dinheiro, estão em alta, pagam muito bem, dá para trabalhar de forma remota e são áreas que só tendem a crescer. Então, eu, particularmente, se estivesse procurando pelas melhores áreas da tecnologia ou melhores áreas da programação, escolheria ou inteligência artificial ou SES. E como complemento desse assunto, estou deixando esses dois vídeos que estão aqui. Esse está falando sobre Python, se vale realmente a pena aprender Python e esse outro está falando fazer um comparativo entre Python e JavaScript. Confere lá que são complementos para esse tema. Um grande abraço e que a força esteja com você. é muito importante. Legenda Adriana Zanotto